Fala galera, beleza? Aqui é o Giovanni Ribeiro. Eu estou dando início ao curso de HTML5. Esse curso está sendo oferecido gratuitamente, é um curso completo. Eu estou mostrando desde a parte básica do HTML5 até a parte avançada. Eu vou falar da semântica, eu vou falar da parte de canvas, eu vou falar da parte de som, vou falar em toda a parte que oferece vantagem para mim estar utilizando o HTML5. O HTML5 é uma linguagem muito bacana, consigo estar trabalhando com usabilidade e navegabilidade perfeitamente. E isso torna-se para o Google muito bacana. O Google entende cada tag do HTML5, isso torna vantagem para você estar melhorando o seu site até na parte de SEO. Se eu tiver uma boa semântica, o meu site vai estar bem posicionado no Google. Isso é muito legal. E o que acontece? A W3C, em maio de 2007, ela considerou sua decisão de encerrar o desenvolvimento do HTML em favor do XHTML. E tornou público a decisão em retornar os estudos para o desenvolvimento do HTML5, que é o que a gente vai estudar. E até agora está em fase de aprovação, tem coisas do HTML5 ainda sendo criadas, entendeu? Mas já pode estar sendo utilizada essa linguagem, entendeu? Quem não está utilizando, está vacilando, porque essa linguagem pode estar sendo utilizada já. Bom, aqui na minha introdução aqui do meu HTML, o que acontece? Ela vai ser uma chamada normal. Como que eu começo chamando o Doctype do meu HTML? Eu vou lá, vou chamar o Doctype HTML, certo? Deixa eu botar aqui. Doctype HTML, vou começar HTML, Leng. Eu estou definindo de que linguagem eu vou estar trabalhando. Então, eu vou botar aqui PT, BR. Aqui eu já tenho a minha linguagem, estou trabalhando português, vou estar trabalhando com HEAD, vou fechar HEAD, vou estar trabalhando com TITAN, HTML5, vou estar trabalhando com MetasarChat, E aqui eu vou estar trabalhando com BUDDY. E aqui eu vou fechar o HTML. E qual é a vantagem de eu estar utilizando o HTML5? A vantagem já começa pelo Doctype. O Doctype aqui apresentado, ele só dá um, menos de um, cara, ele dá poucos caracteres, não dá nenhuma linha, praticamente, né? É menos de uma linha. E o XHTML já tinha praticamente duasinhas do Doctype aí, só para decorar demorava um tempão, demorava aí dois, três dias para você estar decorando o Doctype. Isso já é perfeito, né? O HTML eu consigo definir já que linguagem eu vou estar utilizando, entendeu? Isso é bacana. E a estrutura HEAD, ela é a mesma coisa. Ela está sendo utilizada a mesma coisa. Não mudou nada, que é o cabeçalho. Agora, o que mudou foi o MetaSarchet. Ele também melhorou muito, ele era mais extenso, tinha mais coisas que demoravam para decorar também. E ele demorou, isso aqui se decorar rapidinho, o MetaSarchet e o TF8. E aqui, você consegue trabalhar a mesma coisa, todo o HTML dentro do Conteúdo Buddy, entendeu? Então, se eu colocar aqui, ó... Opa! Vou fazer um teste. Vou salvar ele. Vou salvar aqui como primeiro.html. Normal, certo? Primeiro. Já tem o lá, o lá mundo. Só que usando as tags do HTML5. Vou dar continuidade na próxima aula, explicando toda a parte da semântica do HTML5. O início da semântica e como utilizar, como fazer um código perfeito em HTML5. Então, fica até a próxima aula, pessoal. Um abraço!